E por falar em festa e por falar em glamour, nós invadimos a NN Noivas e veja o que encontramos! Esse é um terno fraque, é um modelo clássico, ele é usado por aquele noivo que gosta de algo diferenciado. Esse é um vestido com bordado explosão, ele é um tomara que caia, com drapeado na frente, é um vestido que tem um excelente brilho na luz e faz bem o modelo do corpo, ele é um estilo evasivo. Essa é uma cauda removível com bordados de Swarovski com cristais. Bordado com pedra de Swarovski com cristais. Esse é um vestido importado, com detalhes pliçados, ele é uma estampa muito delicada no floral, com detalhes também em paite. Com detalhes abertos nas costas, com detalhes de pliçado também. Esse é um vestido que chegou agora na loja, é uma peça exclusiva para aquela noiva que gosta do modelo mais rodado. Ele é uma peça que tem os detalhes todo pliçado em organza, um vestido bem pomposo que dá presença e um estilo corpete também que faz o corpo, valoriza o corpo da mão. Música Música Um abraço a Nilce e a todos. Música